Para quem fica de olho, se interessa pelo que acontece no mundo árabe, certamente já ouviu falar sobre o Hezbollah. Neste episódio você vai saber como surgiu e os objetivos desse grupo. Primeiramente, Hezbollah é um grupo paramilitar islâmico de orientação chiita, e sim, o nome realmente faz uma referência a Allah. O nome é derivado do árabe, Hasb Allah, que significa partido de Deus. O grupo surgiu durante a Guerra Civil do Líbano, que ocorreu entre 1975 e 1990, envolvendo cristãos e muçulmanos. Nesse período, o número de muçulmanos no Líbano aumentou consideravelmente devido aos árabes refugiados das guerras que ocorriam no território da Palestina, envolvendo Israel. A própria Organização para a Libertação da Palestina havia se instalado no sul do Líbano em 1971. Porém, Israel depois invadiu a região e mais uma série de atentados contra o povo palestino no Líbano, levou o país a uma guerra civil. O Hezbollah surgiu em meio a esse conflito e hoje atua em duas frentes. A primeira é a política, que atua no Líbano e tem apoio de parte da população pelo grupo buscar ampliação ao acesso do povo a serviços públicos como escolas e hospitais. Já a segunda é a mais conhecida internacionalmente, que é a militar. Que busca afastar toda e qualquer influência colonialista e estrangeira do Líbano, além de colocar Israel como principal inimigo devido à invasão promovida durante a guerra civil. O grupo acredita também que Israel tomou boa parte das terras dos povos árabes do Oriente Médio. O grupo armado realiza ações tanto no Líbano quanto em territórios vizinhos, como Síria e Irã. Este segundo, que inclusive ajuda no financiamento do grupo. E aí Tchau.